Por mais uma história da terra e do mar, ando às voltas pelos meus verdejanos. Os relevados que já me cercam foram graciosamente fracionados com pedra sobre pedra por sucalcos e encostas. O ar tem cheiro feito em mentrasto, roçado há pouco. À mistura com o chile reio, feliz dos pássaros, nas romanieiras fralia à volta. Ouço tirintar das campainhas, dos lindos bois de pelo vermelho e luzidio. Que remoem satisfeitos, deitados no fresco dos cedros. Além do arvoredo, a casa de toscas pedras já ganha forma. E à sombra da frondosa japoneira, o meu querido ancião, ao dar pela minha presença, deixa transparecer um sorriso. Pousando lentamente, em xó, com que estava falquejando uns grossos bocaços de madeira, vai dizendo. Estava mesmo para parar e ir amolar isto. Esta madeira, de castanho, segue às ferramentas num instante. Mas é da melhor para fazer as rodas para os carros de bois. De antes, havia castanheiros até nas rochas. Mas veio uma doença e secaram-se quase todos. As castanhas fizeram-nos também muita falta. Antigamente não era como agora. Vinha pouca coisa de fora. E mesmo não havia dinheiro para comprar. Era preciso poupar para se pagar os dízimos. De umas poucas terras que tivéssemos. E ainda tínhamos de passar a serra a pé e descalços até a calheta para fazer os pagamentos. Dinheiro havia pouco. Era de umas rezes que se vendia para embarcar. E de uma pinga de leite das vacas que a gente ordenhava por adentro de umas cabaças. E levávamos para a fábrica. Só depois do doutor Malheiro se meter no negócio do queijo é que acabou com a história das cabaças. Numa reunião com os pastores pediam que trouxessem à sua presença. O homem que fazia aquelas marmitas porque queria saber por que raio tinha de ter aquele gargalo tão estreito que nem podiam meter a mão lá dentro para as lavarem em condições. Aquilo é que foi rir. E o doutor não sabia porquê. Quando lhe explicaram, riu tão bem. Mas depois disse Quem quiser vender leite para a cooperativa vai ter que ser noutras vasilhas. Pouco depois apareceu um latueiro no topo que as fazia em folha de ferro e solda. Foi quando se passou então a usar as latas. Mas isto foi cá muito para adiante, continuava o meu ancião. Antigamente, quem vivia bem no topo eram os donos das terras de pão e das vinhas. Vá lá que sempre nos pagavam uma coisinha para a gente trabalhar para eles. Mas quem safava bem eram os que saíam para a América. Muitos vinham para trás com dinheiro. Ou até quem se mandou daqui em barricas nos dias que se carregava vinho. E de uma vez três irmãs estavam a apanhar lapas no calhau de cordoso, para um barco. E um homem que falava português perguntou se elas queriam ir para a América trabalhar. A mais velha olhou para uma e disse Vamos nós as duas. E a outra vai para casa, dizer aos pais. Por lá casaram e uma voltou mais tarde. Contava que muita fome e frio tinham passado naquela viagem. E chegada à América cheias de piolhos. Que lá num porto de mar, estava gente que as levou para uma plantação de algodão. E que o primeiro trabalho que tinham tido era cozer pão e fazer comida para as pessoas que lá estavam empregadas. Da nossa casa, ninguém emigrou, senão o meu irmão António. Já depois de estar casado, mas foi para Angola. Continuava o meu ancião. A vida era difícil naqueles tempos. Muitos dos que ficavam por aqui, às vezes sujeitavam-se a ter de trabalhar três dias para um alqueiro de milho, para matar a fome, a família em casa. A gente vestia-se. Era de roupas feitas de linho da terra e de lã das ovelhas. E eram os remédios caseiros que se fazia quando adoeciamos. Apanhava-se as flores de sabogueiro e guardavam-se depois de secas para fazer chá. Mas ficávamos gripados. E dormia-se com uma rama debaixo do lençol para a febre ir embora. Não havia remédios como agora. Mas morria também muita gente. Só em nossa casa morreu a três pessoas, num espaço de três meses. Diziam que era um tifo. Ficámos todos doentes, menos a minha mãe, que estava grávida. Um doutor vinha da calheta, a cavalo, uma vez por semana. Passava na nossa casa a deixar uns compromissos brancos para a gente tomar. Um dia disse que alguns iam morrer porque estávamos a ficar muito fracos. Avisou a minha mãe que os que falecessem tinham de ser imediatamente retirados de casa, calmas e tudo. Morreu o meu pai e duas irmãs minhas, de 14 e 16 anos. Os irmãos mais novos, de 4 e 6 anos, escaparam, mas ficaram tão fracos que tiveram de engatinhar outra vez, antes de começarem a andar de novo. Quando começámos a recuperar, eu e os irmãos mais velhos começámos a trabalhar as terras para ajudar a minha mãe, que tinha ficado viúva e com sete filhos. Eu fui aprendendo com o tio Manuel Petro, este ofício de carpinteiro, de fazer e consertar carros de bois, trabalhar com a Serra do Braçal. Às vezes ia para a caldeira e sanguinal fazer armação nos tetos das casas das pessoas que me vinham falar. Ficava, muita vez por lá, uma semana, aquilo a que era gente boa. E assim fomos encarando a vida, depois daquela desgraça na família. Madalena, a irmã mais velha, ia à escola e depois vinha para casa ensinar os irmãos a ler e a escrever. Depois aprendeu costura e comprámos uma máquina para ela. Começou logo a fazer as nossas roupas e depois para fora. Diziam que a nossa casa era retirada, mas devia haver poucas que parasse tanta gente como nesta todos os dias. O caminho para a faixão também passava aqui por cima. Aparecia gente à porta até pedir água ou para acender um cigarro no lume da cozinha. Eram outros tempos. As mulheres até trocavam dias umas com as outras para cramear e cardalá, ripar e tasquinhar linho. Muito trabalhavam e a criar filhos. Mas também se cantava e bailava. Concluía com um sorriso o meu querido ancião. E eu, que perco a noção do tempo a reviver histórias dos meus antepassados, imagino como seria uma cidade daqueles anos, princípios de 1900, no topo, Quando praticamente a informação que se obtinha do mundo exterior Eram histórias contadas de boca em boca, Trazidas pelas pessoas que desembarcavam no porto do topo. Quando o Brasil, e muito especialmente a América, Era o escape desta gente. Até compreendo o sufoco que aquela juventude havia de sentir Quando descobriam que aos pobres também tinha sido permitido sonhar. E aquela jovem, que viria a ser minha avó paterna, Sonhava, mesmo ali de joelhos, num lavador da ribeira do cruzal, A esfregar e a esbanejar naquela água fresca O vestido de linho que havia de usar dia da festa do loral. Remirando o pano à procura de alguma nódoa, Começa a olhar no próprio rosto Que espelhava na água cristalina do poço E vai imaginando no quanto havia de ficar linda Dentro de um daqueles vestidos de seda Com que as filhas e as esposas dos senhorios Passeavam em dias de festa Segurando naquelas sombrinhas Bordadas a oir e prata E assim vai continuando a lavar da roupa que trazia no açafato Dando asas àquele sonho que há muita ninhava no peito Começa a cantar das cantigas que gostava de ouvir Nos balhos de roda Em dias de festa Toda quanto está no campo Para acompanhar a croa Do divino Espírito Santo Estas são as crónicas da terra e do mar Por Rosa Oliveira Estas são as crónicas da minha terra Amém.